Boa noite Olá, boa noite Vou deixar aqui uns segundinhos Uns minutinhos Aqui a nossa coleção de Natal Aqui atrás Estavas a desviar Mesmo assim não se consegue ver tudo É grande E a nossa coleção de Natal Vamos falar agora sobre ela Ok E é uma coleção bem grande Natal Já começa a sentir o frio Já Estão constipadas Muito constipadas Estou bem melhor Bem melhor Nós hoje estamos aqui um bocado mais separadas Não estamos separadas Ela está bem afastada de mim Não sei se é boa ou se o que é Boa noite Boa noite Boa noite Vamos esperar mais um bocadinho Aos três minutinhos Muito esperadas Tenho aqui um produto já Do nosso bazar de Natal Que é o meu melhor amigo Se virem a fazer assim algumas coisas Eu sou o meu melhor amigo Para conseguir conversar A palavra dos lábios Mas é maravilhoso Começo já a fazer publicidade Porque é espetacular Os produtos são Dão para muita coisa São E tem uma coisa espetacular Que eu vou já começando a falar dele É que não arde Ah quando o meu sapato Já é cansada de E este não arde Tem aqui uma dica Com experiência própria E virem muito constipados E com o nariz já Pronto Peitadito Massacrado Massacrado É o caso do meu Olha a minha avó Está curiosa com as ampolas E faz muito bem em estar É com as ampolas Faz muito bem Está curiosa Vamos já saber tudo O que elas fazem E o que é que servem Ok Então pronto Vamos começar Já são nove e três Chegou amanhã Mas quero saber Ok Então vou aqui só Partilhar aqui o ecrã Com a nossa apresentação Que é mais fácil A apresentação de Natal É assim Nós enquanto estivermos aqui Em modo de apresentação Não conseguimos ver o de perguntas Mas depois vemos no final E respondemos a todas Se entretanto já não tivermos Respondido muito A apresentação Está bem Ok Boa noite a todos Estou aqui hoje Com a Filipe Vamos falar aqui Sobre alguns dos nossos Produtos limitados De Natal Temos aqui uma coleção Muito grande Temos prendas Para todas as pessoas Para masculino Feminino Para avó Para o avô Para o tio Para os sobrinhos Para toda a gente Portanto é uma coleção Bastante alargada E portanto Uma possibilidade aqui De oferecermos Prendas a todas as pessoas Ok Vamos entrar agora Na época do Natal Já começamos aqui A sentir algum friozinho Já neve na Serra da Estrela Ouvi dizer Pronto Chegou a altura aqui De começarmos a tratar Todos os nossos negócios De Natal Porque esta época Realmente é muito propensa A aumentarmos aqui Mais as vendas E para isso Nós também criámos aqui Algum material de apoio Que é na sua maioria digital Portanto temos aqui O catálogo De Natal Que Agora quem fizer Encomendas nestes últimos dias Do mês E nos primeiros dias do mês Já vai receber Juntamente com a sua encomenda Portanto o catálogo impresso Mas a nível digital Temos também o flyer E temos um guia De vendas digital Que eu pus aqui Algumas imagens Só para vocês verem A nível De coleção de Natal Tem um convite Já feito Podem utilizar Se quiserem Fazer alguma apresentação Para as pessoas Verem os produtos ao vivo E etc Podem enviar este convite Para as pessoas Já tem aqui a apresentação Também de alguns produtos E depois a nível Do guia de vendas Falam um pouquinho mais Sobre cada um dos produtos Limitados de Natal Que estão no catálogo Portanto diz mais aí Também tem algumas dicas De apresentação E de vendas Portanto como podem ver Aqui no ecrã Falam um bocadinho mais Sobre cada um Dos produtos Que nós vamos agora Aqui apresentar Ok Portanto é aqui Um apoio também bom É digital Receberam já Na newsletter Que nós enviámos Quando foi Da apresentação Do bazar de Natal Tem também lá Estes fecheirinhos Portanto é fazer download E lerem E aprofundarem Um pouco mais O conhecimento Sobre os produtos De Natal Portanto como sabem Temos esta coleção Até 31 de Outubro Com muitos produtos Tem 25% de desconto Portanto relativamente Ao preço individual Cada produto À soma de cada um Este bazar Tem 500 pontos E tem 25% De desconto Como já disse anteriormente E está disponível Até dia 31 de Outubro Portanto é aproveitarem Esta oportunidade De terem esta coleção Para fazerem Apresentações Para também Fazerem as vossas vendas Tem um lucro Aqui bastante Aplatido De 275 euros Se venderem os produtos Ao preço individual Portanto E agora vamos falar Um bocadinho Mais detalhadamente E isto eu vou deixar Aqui um bocadinho Também para a Filipe Eu depois vou fazendo Aquelas São bocadinhas Do que estou Exatamente Até conhecermos Um pouco mais Sobre Principalmente Aqui sobre Os produtos De cuidados Da pele Que são novos Que as nossas Ampoulas também E vamos saber Um bocadinho Mais sobre Cada um Deles Ok Começamos aqui Com os nossos Profundos Já vem aqui Do ano passado Eu não queria Deixar-te-vos dizer Que acho Cada vez mais O Natal É uma época importante Não só Pela época em si Em que nos junta Em que Mais que não seja Para pensarmos Um bocadinho E refletirmos E às vezes As pessoas dizem Ah mas o Natal É só comércio Não é só Mas também é Não podemos fugir a isso Não podemos fugir Já está em petidos E é E se é Então vamos oferecer Coisas que realmente Tragam algum valor E que tragam Cuidado E que tragam Algo mais Do que não só Ofrecer Sei lá Qualquer coisa Sem importância E sem importância Então vamos realmente Aproveitar este bazar Que nos traz Cuidado Que nos traz carinho E que traz alguma coisa Pensada no outro Pensada com algum cuidado Portanto acho que aqui Temos um bazar Bastante completo Sim E que dá para realmente Pensar Olha este é É para o tio É para a prima É um bazar Que traz uma mais-valia E também Para a nossa carteira Realmente é um bazar Que nos traz mais-valias Sim Se nós vamos fazer isto Também o nosso negócio Portanto É pensar já Não é deixar para o final Quando já não temos Muita opção É agora Que vocês Pensam também Com a vossa carteira E que conseguem Fazer o vosso negócio Portanto acho que esta É a altura certa Para vocês investirem Portanto É agora Exatamente Bom Então vamos Ofrecer coisas Que as pessoas gostam Exatamente Não é só dar uma coisa Por Olha vou dar isto Só porque sim Não Aqui acho que tem Algum E às vezes Vem parar a nós Outra vez Porque Ok Não era assim tão bom Volta Volta à precedência E realmente Se for pensado Com algum carinho A pessoa gostou E disse Olha boa Se calhar Foi tão bom Que eu até vou Comprar L&R Por desastéis E este é Um investimento Na oferta Que nos traz Aquele retorno Pessoa gostou Então vou comprar Também L&R Porque realmente Era bom E estes perfumes São isso mesmo São perfumes Com assinatura São perfumes Que nos deixam Um cunho Muito pessoal Não só pelas suas notas Tanto de toco Como de coração Mas pela forma Como interagem Connosco Ou seja Em cada pessoa Eles vão reagir De uma forma diferente Ao tocarem na nossa pele Ao reagirem Com o nosso pH Eles vão ter Uma identidade diferente Em cada pessoa Eles vão reagir De uma forma Um bocadinho diferente Eu tenho a certeza Que o perfume De senhora Quando a não aplicar Não se vai comportar Hoje Por acaso Não E eu também O uso E de certeza Que não está a chegar Igual na Ana Do que em mim Na Ana Nesta Ana Naquela Ana Naquela Ana Porque realmente Os nossos pHs Não são iguais E o perfume Vai-se comportar De forma diferente Isto é um perfume Com assinatura E as pessoas Dizerem assim Cheiras bem Mas eu não consigo Ter um cheiro Igual ao teu Isto é importante Isto é giro É conseguimos ter Perfumes muito individuais Temos um perfume Para um homem Um perfume Para a senhora No entanto Se vocês quiserem No caso De eu ser Senhora Quider usar o domen Não tem qualquer problema Lá está Por isso mesmo Pela alteração do pH E eles adaptam-se Muito bem E até se quiserem Utilizar O de senhora Sobreposto com o domen Também faz um aroma Maravilhoso E muito engraçado Portanto Dá perfeitamente Para vocês conjugarem Aqui os aromas E todos os dias Criarem um aroma Diferente Ok? Ok? Com as dicas Então vamos aqui Ah já tem Tinha de ampolas Cuidado do rosto Então as nossas ampolas São aqui uma grande novidade Eu penso que Esta novidade Vem no sentido de Não sei se já Se vocês todos Assistiram aos nossos webinars Como utilizar os serons E uma das coisas Que nós fazíamos No como utilizar os serons Por vezes era Misturar mais do que um seron Ou utilizar mais do que um seron Estas ampolas Não são mais do que isso São uma combinação Dos extratos Dos nossos serons Portanto Nós fomos buscar aqui Um bocadinho Do extrato Da nossa vitamina C Com o nosso O nosso seron de proteção O nosso Blue Light Defender Vamos usar a nossa niacinamida Portanto nós fizemos um cocktail aqui Dos nossos grandes serons E criámos Umas ampolas Um cuidado Exatamente Umas ampolas À noite Vamos utilizar Estas ampolas Durante a noite Limpando a nossa pele Muito bem limpinha Aplicando uma ampola E depois Fazendo o nosso tratamento Vocês podem dizer assim Ah mas eu gosto de utilizar Um seron Muito bem Tudo bem Podemos aplicar a ampola Depois um seron E depois o nosso creme Na mesma Tudo bem Mas se sentirem Conforto só com a ampola Podem durante 7 dias Deixar o vosso seron Sossegadinho Fazem as ampolas Durante 7 dias E depois retomam O vosso tratamento Com os serons Encantados da vida O que é que estas ampolas Vos vão trazer? Proteção intensa Às vossas células Vão-vos trazer Aqui uma medoria A nível da regeneração E da recuperação celular Ou seja Alaviar o stress Nas peles mais sensibilizadas Aquelas peles que se sentem Às vezes até Uma irritação Um clorido Um comichão Ana, por exemplo Que tem tendência A avermelhar um bocadinho A ter até um bocadinho De rosácea Vai adorar estas ampolas Porque tem Essa proteção Tem a niacinamida Vai gostar bastante Aquelas peles que já Têm alguma tendência À danos fotográficos Ou seja À foto Ou fotoenvelhecimentos Os danos provocados Pelo solo Agora num pós-praia Por exemplo Estas são umas Excelentes ampolas Para nós fazermos Peles com tendência A um envelhecimento Também um envelhecimento Solar O pós-praia agora É fabuloso Para fazermos Estas ampolas A proteção E prevenção Para a entrada No nível Portanto A ampula A ampula vai Na altura Certinha E se vocês me disserem Assim assim Então eu só posso fazer Uma caixa Não Eu posso fazer uma caixinha Eu posso parar Por exemplo Imaginem 15 dias E posso voltar E posso voltar a fazer Outra caixa Depende da necessidade Que a minha pele Apresenta Pode ser uma cura De 7 dias Ao fim Guardo Compro agora Mais do que uma caixinha Porque vocês já sabem Que isto é uma edição Limitada Mando vir agora E depois Por exemplo Daqui a um mês Posso fazer Outra cura De 7 dias Está bem? Tem aqui Um excelente tratamento Para regeneração Da vossa pele Para recuperação Da vossa pele Tem aqui também Nestas ampolas O pantenol Que não está aqui escrito Mas que é A nossa vitamina B5 Está bem? Que é a regeneração E a recuperação celular Muito bem Eu só vou aqui Buscar aqui Uma pergunta Sim Não tem a ver Aqui com a Coisa bom Os perfumes Sim Têm um raspo e cheiro No próprio catálogo Ok? Podem sentir os aromas lá Assim é mais fácil Saber também Qual é Então o cheiro Penso que não esquece De nada Na forma de aplicação Das ampolas Portanto À noite Depois não tem Uma pergunta Elas estão muito fáceis São muito fluídas Absorvem muito Muito rápido E depois podem aplicar O vosso creme Por cima Não é? Ok Então O impiso Aplicação da ampula Uma ampula inteira Para uma por noite O que sobrar Vem para o decotezinho Está bem? Mas elas se absorvem Muito rápidas Elas são feitas Para fazer uma penetração Muito, muito rápida Ok? Vamos ver Temos aqui Mais ou mais Cuidados Que estamos a passar Ok Ok Então Voltamos aqui Ao vosso sentido Exatamente Nature Vejam a embalagem A nossa linha Inner Soul A nossa linha É aqui um convite À conexão Do homem A natureza Nós aqui no fundo O que temos É o corpo E a mente E a natureza Num todo Portanto é uma linha Aqui holística Também É a junção Dos óleos Essenciais E aqui O que nós vamos Buscar Essencialmente Também É a junção Do óleo De tânium O que é que nós temos Aqui de óleos Essenciais Vou até vou aqui Um bocadinho À minha cábula Para não falhar Nenhum Temos o pinho Temos o abeto Madeira de cedro Exatamente E o patrão Era a minha cábula Que nos estava A faltar No fundo O que nós temos aqui É muito relaxamento Mas também A energização Portanto É um equilíbrio Entre o relaxar O corpo O relaxar As tensões musculares Mas também Dar energia Para que haja Algum vigor Durante o inverno Relaxamento muscular Das tensões nervosas Mas também Não deixarmos De ter energia Para reacionar Quando estamos Com frio É no fundo Uma linha Muito agradável E o que é que nós temos Um exfoliante corporal Combina aquela textura Tão agradável Dos óleos essenciais Com os sais Que já tão bem conhecem Um gel de douche E banho E um creme corporal Que não é bem Uma manteiga Não é bem Um sorvete É uma textura Muito fluida Mas muitíssimo Hidratante É muito Muito agradável Aquelas texturas Que nós aplicamos E que não temos problemas Porque absorvem rápido E podemos despertar Também Sim Muito agradável E as embalagens Estão muito finas Eu já conheço Benita também E já sabem Que aqui há um respeito Muito grande Pela natureza E com as embalagens Recipadas Uma prenda também Muito agradável Eu também vou deixar Ana falar Porque aqui Aqui também É uma prenda Muito agradável De receber Porque não só É esta caneta Este tempo está tão Gira Eu vou só tirar aqui Vou só parar aqui De partilhar E só para ver É melhor Esta caneta Sim É grande É muito gira Muito gira Tem um design Diferente das que Põhemos nos anos Anteriores Mas é na mesma Da Pelo que há Em Bosch E já sabem Já disse aqui L.I.R. Diz aqui L.I.R. Depois tem aqui Uma Uma rena Vá Aqui Obviamente que é uma imagem Mais apelativa de Natal Muito Muito resistente Muito gira E Já sabem que ao adquirir Esta Esta chávena 70 euros Revertem a favor Do L.I.R. Kids Fund Ok Nós Como já sabem Temos este fundo Apoiamos crianças Em vários países Onde L.I.R. Está presente Eu convido-vos também Agora que estamos Na altura Em que realmente Começamos a pensar Um pouco mais Acho que pensamos Todo o ano Mas nesta altura Pensamos ainda mais No outro E se puderem Vão ao site Do Kids Fund Tornem-se também Vocês embaixadores Por apenas 5 euros Por mês Ok Podem tornar-se Embaixadores do L.I.R. Kids Fund E já sabem Que estão a fazer O bem Em crianças Realmente desfavorecidas Neste caso Em Portugal Apoiamos São as aldeias SOS Mais precisamente Em Bicece Mas também Vamos apoiando Em outras zonas Do país Essencialmente É ajudar Crianças Que sofreram Traumas Ou familiares Maus-tratos Etc E realmente Procuram aqui Um apoio Junto destas instituições Portanto E aqui Podemos também Ajudar um pouquinho Eu penso a vocês Que vão ao site E tornem-se então Os nossos embaixadores Ok Pronto Eu vou só aqui Então voltar Aqui à nossa apresentação Mas não esqueçam Realmente Se tiver Demora dois minutinhos A tornarem-se embaixadores É muito rápido E estão a ajudar Realmente Quem mais precisa Ok Vou voltar aqui Então Às notas Ao nosso hidráulico Que volta aqui novamente Também este Este inverno Aqui com Com o aroma Das vagas Podem beber Ou com água Podem juntar Água quente Ou água fria Ok Bastam assim Mil litros É um pouquinho Para adoçar aqui A vossa vida Quem não gosta De beber água Tem aqui Uma oportunidade De Tornar mais fácil Beber mais líquidos Geralmente Até nesta altura Quando começa a ficar Mais frio Diminuímos O consumo De líquidos De água Mas convém Continuar A hidração Especialmente Até das pessoas Com mais idade É muito fácil De inverno Ver grandes níveis De desidratação Sim Muitas vezes Até por estarem Às lareiras Os aquecimentos Desidratam Sem dar por isso É muito fácil De acontecer Portanto É uma forma boa De aromatizar a água E ver mais fácil Exatamente A toma E podem fazê-la na caneca E podem fazê-la Na caneca E sabe também Do nosso Kid Sand Muito bem E outros Exatamente Olha Eu acho que esta linha É um bocadinho Como aquelas pessoas Que aparecem na noite de Natal Sem ser convidadas Mas que aparecem Nós estamos às pés E gostamos muito Já nem precisamos dizer nada São sempre bem-vindos E eu acho que esta linha É isso mesmo Já não precisamos anunciar Eles aparecem São bem-vindos E estão cá Porque são um clássico Mas um clássico de sucesso Este ano Com Uma imagem Sim Ligeramente Alguém disse Vem com um ar mais sério Não sei se vem com um ar mais sério Vem muito bonita Eu acho que vem com Um ouro Uma cintura quente O letrinho É Está muito bonita Se calhar eu acho que está lá Que eu confermo um ar mais sério Não sei Mas está muito bonita Vem com Um sabonete líquido Para mãos Com Um gel de banho E com o nosso creme de corpo Com as típicas Particulazinhas Do mel Que são tão nutritivas E tão reparadoras E esta linha É realmente Uma linha de sucesso Um clássico Para os tempos mais crios Em que precisamos Tanto a nutrição Tanto a reparação Para o nosso corpo E acho que é o meu prendinho E toda a gente gostava De ser um sapato Eu acho que sim As nossas velas Estão bonitas também Este ano Estão muito giras Estão maravilhosas Muito bem É verdade São realmente Como diz aqui Uma viagem alfativa Um convite A passear aqui Pelos aromas É verdade Nós temos aqui Uma viagem Ao México Exatamente Mais quinto Mais quinto Canelas Exatamente Temos esse picante É o Marrakech Exatamente Sim O Marrakech Traz-nos aqui Mais o cravo A madeira Um ar mais oriental E depois temos aqui Um ar mais fresco Também Aqui com o Ártico Com uma brisa do Ártico Aqui com uns aromas Um bocadinho Mais frescos Mas qualquer um deles Acho que é muito agradável Vai um bocadinho Depois encontra O gosto De cada um Como já nos vem Habituando A qualidade da vela É muito boa Gasta-se Até ao final E no final Ficam realmente Com aquele copo Para dar a atualização Um vasinho Para colocarem O que bem entenderem Porque não é De todo Um descartável Sim E não é lixo Digamos assim Certo E vem também Numa embalagem Muito gira de cartão Com estes motivos Que é sempre muito cheiro Também para Para oferecer Ok Podem comprar individualmente Ou no set de três Fica sempre também Mais económico E continuamos aqui Nos nossos cuidados De rosto Também Nesta altura Vem aqui o nosso Prém-media extra rico Da Alé Vera O serum Estes são produtos Também já bem conhecemos Que vem aqui Enriquecer A nossa pele Nesta altura Será sempre a linha Mais rica Portanto A linha preparada Para os cuidados Temos para o inverno Portanto Temos o creme de noite E o de dia O extra rico Extra rico Sim E o nosso serum Para complementar O cuidado A nível da hidratação Que nesta altura É muito fácil De desidratar Não só necessitarmos De nutrição Mais conforto Mas também De mais água Para a nossa pele Ok E portanto De modo de utilização Já sabem Limpar o papel Aplicar o serum E depois o creme de noite Possuante A altura do dia Em que estamos Simples Simples No mesmo seguimento Cuidado também Extremo Para o nosso corpo Temos aqui O creme de pés O creme de mãos E o nosso creme de corpo Também de cuidado intenso Para uma nutrição Mais intensa Ao longo do inverno Muito cuidado Com os pés Especialmente Quem tem diabetes Muito cuidado Na limpeza Na secagem Do pezinho E depois Numa boa Hidratação Também Para prevenção De problemas futuros Portanto Aqui Um bocadinho Da composição Dos nossos produtos Da linha mais rica Portanto O intenso De corpo A nutrição Com os 75% A uevera E a nível do rosto Também Portanto O nosso serum Cuidado De 24 E o nosso creme rico Para uma pele Com necessidade extra Ou seja Para uma pele Com tendência Mais seca Do que Uma mista Mais seca Do que mista Olhosa E manda aqui Os nossos CBDs Este é um set Que eu acho Que já também Vem sendo Um clássico Para esta altura Faz muito sentido Porque a linha CBD É realmente Um calmante Para a nossa pele E esta não deixa De ser uma altura Em que as peles Realmente apresentam Algumas particularidades De irritabilidade De alguma sensibilidade Mais que não seja Até pelas alterações Que se faz sentir Com o tempo O vento O frio repentino Exatamente Portanto Há aqui Algumas situações Que fazem com que Às vezes a pele Descompense Desequilibre E que se torne Um bocadinho mais irritada A nossa semente De cannabis Sátiva É no fundo Um calmante Por excelência Para a nossa pele Portanto Fazer esta linha Em complemento Com os nossos tratamentos É sempre Uma excelente opção O nosso serum É para ser utilizado À noite Pode ser feito Sozinho Ou em complemento Com os nossos cremes Não esquecer Que ele é bifado E que eu até vou Buscá-lo aqui Para que vocês Vêem Ele tem Parece que tem Duas cores Antes de utilização Ele deve ser agitado Agitado Ele tem esta fase Óleo em água Tem que ser bastante Agitado E depois sim Utilizá-lo Este é um produto Excelente Para fazer em complemento Para acalmar As peles É fabuloso A linha de corpo Também Para peles mais irritadas Para peles Que às vezes Apresentam até Um ligeiro prudido Uma descamação É fantástica Tanto o nosso esfoliante Como o nosso gel de banho O gel de banho Sim, não? O gel de banho Em óleo Em óleo Exatamente Mais nutritivo Prontinho Também temos aqui Obviamente A parte para Para os homens Com o gel cremoso Hidratante Que é fácil de utilizar Basta simplesmente Ok Limpar o rosto E aplicar O gel hidratante E tem também Aqui um serum Para os olhos Muito nutritivo Também muito simples De aplicar E não deixar Aquela sensação Além disso É antipapos De trabalhar Para ter uma sensação Refrescante Também Uma ação Refrescante E drenante Muito grande Contém aqui Extrata cafeína Ou barroba Portanto ele tem Uma ação Extremamente Desconstitucionante Ainda mais aqui Já passamos aqui Também Ainda temos também O 4 em 1 Portanto Que são Que os homens Sejam Quem vai ao ginásio Por exemplo Que é maravilhoso É shampoo É gel de ducha Portanto É mesmo Para Como completo É um produto É um produto Fácil de andar No saco De ginásio De esporte Até para ter em casa Sim Pronto E agora temos aqui Um pouco mais específico Sobre esta gama Exatamente Eu não queria deixar Também De fazer Temos aqui Um apontamentinho É a altura ideal Para fazer Os nossos shots 5 em 1 Ok Porque O nosso shot 5 em 1 É o complemento De tudo isto Que nós Estamos Exatamente Portanto É cuidado Para a pele É cuidado Para o cabelo É reforço muscular É uma potência Extra Portanto É um todo E é o complemento Para tudo isto E o tratamento Tem que ser isso mesmo Tem que ser um list E a altura certa Para começarmos Para o reforço Das nossas Artenas Para fora Portanto É a altura certa Para fazer O nosso 5 em 1 Men's shot Ok Esta também Está tudo Estou Pronto Esta também É uma gama Limitada Agora para a altura Do Natal Tem um cheiro Muito filhoso Era o que eu estava Já a utilizar No sítio Menos certo No labial Exatamente Exatamente E eu estava A referir Realmente que ele Não arde E ele não arde Exatamente Porque ele tem Um extrato De amêndoa Orgânica Que é Extremamente suave E é por isso Que ele não arde Às vezes há produtos Que a ação dele Não é para aplicarmos Aqui na zona Das mucosas É certo Mas não deixa De ser um reparador E um hidratante Por isso é que eu estava A aplicá-lo aqui Mas ele realmente Contém 70% Da aloe vera Torna-o extremamente Hidratante E regenerador E Como tem este Extrato orgânico De amêndoa Ele é um Suavizante Da nossa pele E é por isso Que ele não arde Porque ele tem A amêndoa orgânica Não é? Portanto É um excelente Bálsamo de lábios Para andar connosco O ano inteiro O ano inteiro Não Porque ele é edição limitada Mas andem com ele agora O tempo que puderem Durante o inverno Porque é um excelente Reparador de lábios Depois Temos aqui também Um produto Que eu adorei Esta ideia É termos aqui Um bálsamo facial Isto é Um bocadinho mais Do que um creme Ele tem Uma textura Que É quase uma máscara Não sei se dá para ver Daí Tem Não dá para ver Dá para ver Penso que sim Ele tem uma textura Entre um creme E uma máscara Fica assim uma Penso que dá para ver Aqui Pronto Sim Como é que vocês Podem aplicar Este produto De dia Como um creme normal Com uma camada Mais fininha À noite Se vocês quiserem Deixar Vamos imaginar Que é um dia Que apanharam Muito frio A pele está Muito sensibilizada Muito irritada Está a necessitar De muita nutrição Aquele dia Que vocês sentem A pele mesmo Parece que está A puxar Podem deixar Uma camadinha Mais espessa Até quase como Se fosse uma máscara E dormir com ele Porque ele É um bálsamo Reparador E vão sentir Muito conforto No dia A seguir Está feito Está bem É muito Muito agradável Uma textura Confortável Uma textura Mais untuosa É claro Uma pele Que é muito oleosa Não vai querer Esta textura Mas uma pele Que necessita De nutrição Vai gostar Muito Desta textura E depois Temos também A nossa loção Corporal No mesmo seguimento Muito hidratante Vai tornar A pele mais flexível Mais macia E mais resistente Também É muito agradável Curiosidade É que Não deixa Gordura Na pele Deixa hidratação Deixa nutrição Mas não deixa Gordura Não é? É o mesmo creme Exatamente Confortável Sem Exatamente Está bem? E vem uma As embolagens Estão muito giras Este azul É muito lindo Contigo Aqui para os nossos Mais pequenos Os nossos pequenos Acho que está Muito apelativa Está muito engraçada A ideia É muito gira Nós temos aqui Dois produtos Muito relacionados Com frio Isso vocês vão dizer Não vamos conseguir Cativar Porque De frio Ninguém vai querer Ir para o banho Com frio Eu acho que sim Vão conseguir Cativar Porque a água Fica muito bonita Este primeiro produto Que a Ana está aqui A mostrar Ou a tentar mostrar Estão assim Um dos pequenos Não dá para ver aqui Mas pronto São inclinhos Parece uns seis É parece uns seis Esse produto Vocês vão aplicá-lo No banho Na banheira Deixar a repousar Dois minutinhos Ele vai se misturar Com a água E o que ele vai criar Uma água Tépidazinha Morna Como os pequenos Mais gostarem E ele vai funcionar Como um banho de gel Vai transformar a água Num banho de gel Quer dizer Uma água Ele vai mudar A cor Sim Ele vai fazer Como se fosse Um banho de gel Não vai transformar A água em fria Mas vai transformar Numa flor fria Como se fosse Um gel Fica muito bonita A água O outro produto É o nosso Sabonete de espuma Mágica Cintilante É lindo O que ele vai No fundo Recriar É o efeito De quando o sol Passa através Do gel Faz aquelas partículas Brilhantes E fica lindo 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 Eu penso que Na própria embalagem Vocês conseguem Logo ver os brilhos Mas quando aplicam A espuma Ainda mais É Mas eu penso Que dá para ver Os nácaros Penso que sim Mas Quando aplicam A sensação É de quando A luz do sol Atravessa O gelo E fica realmente Aquele Efeito Estão muito 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 Estamos aqui ao final Nove meses Foi rápido Realmente Ficamos aqui Com um caderno De si É Só um produto De isso Mas a coleção Está muito Estira Eu volto Só aqui A lembrar Que se quiserem Comprar toda a coleção Tem agora a oportunidade Até o final do mês Comprar Com 25% Desconto Relativamente ao preço Indivídual de cada um Este set tem 500 pontos Tem um lucro Até 275 euros Portanto não percam Esta oportunidade Porque realmente Esta coleção Está muito gira Está muito gira Todos os anos Está muito gira Mas este ano Acho que ainda está muito gira Não, não Mas está muito gira Está muito gira Os produtos Agora vamos a passar Vendante Calma Já estou a ouvir Coisas de verão Portanto Pronto Muito bem Deixá-me Mais à frente Verão Mas eu queria Alguém ter esta lembrança Vou só ouvir Se temos aqui Algumas perguntas Quantas adoram Bem Agora vou começar Ao contrário Então vamos cá Vamos ao princípio Ela já vai no verão Já vai ter cuidado Mais à frente As caixas são lindas São As velas Seram bem Sim Ok Saber de espuma A minha sobrinha De três anos Ficou fã Os meus netos Adoram Ok Pronto Estou aqui Não é segredo Realmente Que os produtos São fabulosos Eu tinha visto Uma questão Só qualquer Acho que a nível Do Inners Tinha-me perguntado Se era fresco É relativamente fresco Mas não é frio Se era essa a questão Não sei se era desse Sim Penso que era Ah ok Ah pronto Ele não tem mentol Ele é fresco Mas não é frio Se era essa a questão Pronto E acho que está Acho que está tudo Ok Pronto Terminamos aqui A apresentação Dos nossos produtos Já sabem que Podem fazer Depois de download Daqueles formulários Que eu vos indico Inicialmente Dos folhetos Para apoio Para saber um pouco mais Sobre os produtos De Natal Além daquilo que vem Escrito no catálogo Está numa newsletter Também que enviámos Juntamente com Os setes Portanto E vamos voltar Amanhã novamente A relembrar Até o final do mês Para não perder Esta fantástica oportunidade A Maria está a fazer Uma pergunta A Maria está a fazer Uma pergunta Vamos cá Restart Restart Falta o restart Ah Sim Este aqui é para A aplicação Na zona das fontes Sim Ou então aqui na zona Do frontal Vou tirar só aqui Vou parar de partilhar Pronto Ele até vem mesmo Aqui também Explicar Não sei se aqui Dá para ver Não Ok Geralmente vem Aqui na frontal Sim Este é o que realmente Tem um bocadinho Do mentol Sim Este dá aquela sensação Do desenho do pimento Sim É fresco É um fresco Sim É assim Este ajudou-me também Há bocadinho É um bom rosto Sim É É Este aplicamos aqui É fresco Este ajudou Aquele desenho do pimento Sim Ele também vem aqui Com tudo Há bocadinho Há bocadinho Há bocadinho Há bocadinho Aqui é a zona De temporal E a zona Do frontal Sim Mas cuidado também Na aplicação De não pôr Necessão Não, não, não É uma passagem Sim É uma por um lado Uma para o outro E um bocadinho Não tem É um mentol Tem a canfra Portanto é preciso ter cuidado Estamos a falar de óleos essenciais Sim Mas se recordam Não podemos abusar Dos óleos essenciais também E não convém O tempo de aplicar Junto Aos olhos Sim Não dá Não dá Vias respiratórias Não convém Ok Portanto isto é só pôr aqui Um bocadinho Sim E está feito Depois passado Um 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 Não quero imaginar Um pânico Estava muito fresco Ok Muito obrigada a todos Obrigada Um bom Feito mês As melhoras E que há Obrigada Vou ficar Pronto E o valor ajudou Pronto E até uma próxima Uma boa noite Boa noite Obrigada Beijinhos e abracinhos Então vai Até a próxima Obrigada Uma grossinha Então vai Até amanhã E aí